A polícia identificou um jovem de 22 anos como o suposto autor do atentado em uma creche na China. A explosão ocorreu na tarde de ontem na creche Fengxian, no distrito de Shuzhou, no leste do país. O ataque deixou 65 feridos e 8 mortos, entre eles o próprio suspeito. Em entrevista coletiva, a polícia chinesa identificou o autor do ataque, apenas pelo sobrenome Xu. Os agentes encontraram em sua residência material para fabricar explosivos caseiros e as palavras morte e extermínio escritas à mão na parede. Xu morava e trabalhava perto da creche e, de acordo com meios locais, tinha sido diagnosticado com um transtorno neurológico. As autoridades chinesas confirmaram que nenhuma criança ou professor morreu no atentado. A explosão que ocorreu na entrada da creche atingiu um grupo de pais que esperava a saída de seus filhos.